Vai, 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 putaria Para todas as meninas Desce na pica, desce na pica, deixando a buceta Desce na pica, desce na pica, no quadratinho Desce na pica, desce na pica Deixando a buceta De ladinho ou de quator Os amigos, os amigos vai te empurrar até o som De ladinho ou de quatro Os amigos, os amigos vai te empurrar até o som Olha o que eu tenho aqui pra tu Olha o que eu tenho aqui pra tu Mulher peru, 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 peru Olha o que eu tenho aqui pra tu Mulher peru, 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 peru Vai, 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 vai Putaria Para todas as meninas Desce na pica, desce na pica Deixando a buceta Desce na pica, desce na pica No quadratinho Desce na pica, desce na pica Deixando a buceta Desce na pica, desce na pica Deixando a buceta De ladinho ou de quatro De ladinho ou de quatro Os amigo, os amigo Vá de burra, Deus De ladinho ou de quatro De ladinho ou de quatro Os amigo, os amigo Vá de burra, Deus Olha o que eu tenho aqui pra tu Olha o que eu tenho aqui pra tu Mulher peru, 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 peru Olha o que eu tenho aqui pra tu Olha o que eu tenho aqui pra tu O mole é peru, 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 peru Amém.